Boa tarde, vamos fazer uma experiência onde vamos encher o balão sem usar o artifício do sopro. Você pega uma garrafa de pet, dessa de água mineral, coloca um pouco de vinagre, vinagre que você pode encontrar na sua casa, depois você vai precisar do balão, também vai precisar do bicarbonato de sódio, que é muito contrário nas quitãs, nas pequenas vendas, aí na esquina da sua casa, ok? Agora, vamos precisar de um funil, pode ser um funil improvisado, o melhor ser de plástico, mas improvisado para colocar o bicarbonato de sódio dentro do balão. Bem, já está aqui dentro o bicarbonato de sódio, que também pode ser chamado de carbonato de ácido de sódio, Vamos agora prender a boca do balão, aqui, mas não está legal. Tirar e colocar novamente, mas fica legal, tem que prender bonitinho. Então, vamos agora fazer com que o bicarbonato calha, não é usinado, ou seja, no ácido acético, que vai começar a haver uma reação, que vai produzir gás carbônico, que vai encher o balão. Eu acho que vai estourar, porque eu coloquei demais. Está vendo aqui uma reação química, o vinagre, que é o ácido acético, está reagindo, ou seja, com o bicarbonato de sódio, que é o carbono de ácido de sódio.